Mas eu sou um brasileiro carioca, nascido na classe média, que estudei em escola pública grande parte da minha vida, 58 anos, sou de 62, seguindo aquele certinho, aquele padrão de classe média da época, fui fazer uma profissão, me peguei numa profissão incrível da época, uma profissão rentável, eu sempre gostei de lidar com pessoas, e aí entrei para odontologia. Aí todo mundo acha, nossa, acharam que ia ser alguma outra coisa, né? Então eu fui ser dentista numa época que para você ser dentista, olha, tinham poucas faculdades, não tinham faculdades particulares no Rio de Janeiro, eu não tinha sequer grana para me inscrever numa faculdade fora do Rio, e viver fora do Rio, e etc. Então eu só podia, eu tinha que passar para a Federal. E passei para a Federal, era na minha época, o mais difícil fazer odonto do que medicina. Nós éramos 18 candidatos por vaga, para você ter ideia. E tudo bem, passei para odonto e tal, cursei via odonto e tal, e estava lá muito feliz e faceiro na odontologia, quando uma amiga pede para eu ajudar a fazer o casamento dela. E aí, por que ela me ajudou nisso? Eu era metido no colégio a organizar encontros do Grêmio, festas do Grêmio, coisas assim. Ah, legal. Era metido mesmo, gostava de organização, e por isso ela me ajudou. Na época, uma menina judia, casando com católico, uma coisa inaceitável para aquela época, e eu ia dar uma grande ideia para ela, que todo mundo vai dizer assim, mas que grande ideia foi essa? Para hoje, nada demais. Casar no mesmo lugar da festa, botando violino, flores, etc., só que em vez de ter um padre, um rabino, um pastor, ela tinha um juiz de paz. E esse juiz de paz casou ela. Só que na época foi uma grande ideia. Na época, o Brasil não tinha sequer divórcio, era desquite. Então, todo mundo que quisesse casar de novo e tal, qualquer coisa dessa, essa era a única solução. Então, assim foram os meus inícios, e depois uma chamou a outra, não tinha Google, internet, nada disso, para você achar... Era bom assim, né? Não tinha blogueira. E aí, o que aconteceu? Acabou acontecendo isso. O povo pegou, e era por indicação, boca a boca, e as pessoas chegavam a mim. E, depois do tempo, eu tive que entrar para a Globo para fazer, para fazer, como chama, casamentos de novela. Aí, eu fiz, eu fiz o Amor de Estar no Ar. Como assim? Tipo, a organização da cenografia? De como... Exatamente. Eu, na verdade, eu fiz a cenografia, eu fiz os casamentos de Caminho das Índias, tá? Eu fiz os casamentos daquela minissérie, daquela minissérie do... Você decide? O povo telefonava para dizer, eu quero, não quero, decide, sim, não, e tal, etc. Bom, enfim, o que aconteceu foi isso. Você decide, cara, eu tinha esquecido. Aí, a Rede Globo me pediu uma coisa chamada nota fiscal. Falei, o quê? O que é isso? Eu era um simples dentista que dava um RPA, recibo de profissional autônomo, e agora eu preciso de uma nota fiscal. Aí, eu tive que abrir uma empresa, fechei o consultório e passei a viver de eventos. Então, durante um bom tempo, vamos dizer, você ficou nas duas coisas. Você ficou sendo dentista e ajudando, né? Dez anos. Dez anos, caramba. Dez anos, eu exerci as duas coisas, Heron. É muita coragem. Foi muita coragem. Mas você tinha uma paixão, durante esses dez anos, você tinha uma paixão para... Você estava querendo ser mais cerimonialista? Como é que estava isso? Era aquela coisa que você... Ah, não, eu não sei se ainda vou, porque ainda está um pouco incerto. ou o quê? Como é que foi esse sentimento? Olha, na verdade, eu adorava fazer os eventos, mas eu não conseguia, eu não conseguia imaginar que eu ia viver de eventos. A nossa profissão, eu digo assim, a minha grande meta, eu gostaria de morrer vendo essa profissão, tá? De organizador de eventos ou cerimonialista ou assessoria, como quiserem chamar, tá? Porque o Brasil é tão grande que a nomenclatura muda. São Paulo é assessoria, Rio é cerimonial. Ah, o mundo inteiro. Produtor de evento em Curitiba, cada lugar chama de uma coisa, né? Mas se você quiser saber, nem o cerimonialista de Brasília que faz o protocolo, né? De compor a mesa solene, aquela coisa toda, nem ele tem a carteira dele assinada como cerimonialista ou mestre de cerimônias. Ele é tido como auxiliar técnico, né? Então, eu gostaria com esses cursos hoje em dia, que eu dou curso, palestra, etc. A profissão não é reconhecida. Não existe nenhum casamento, evento que não tenha uma pessoa dessas, tá? Que a pessoa não chame. A pessoa pode chamar o profissional top ou o profissional simples, tá? Tem cerimonial de tudo, que é valor, de tudo que é para todos os gostos, bolsos e custos, tá? Ninguém faz um casamento hoje em dia sem ter um cerimonial. Só que a profissão não é reconhecida. E o que vai acontecer? Todo mundo que trabalha com isso, um mercado que atende, que faz bilhões de reais por ano, tá? Todo mundo, de certa forma, é bem, é uma microempresa, sabe? E o pior é que o que você está falando é no nível mais alto, né? No mercado de luxo, a coisa está desorganizada. E eu acho que esse mercado ainda tem um potencial gigantesco para ir muito mais além. Se alguém quiser organizar um churrasco um pouco mais bem feito na casa, pode chamar um cerimonialista de mais baixo porte, porque você tem que contratar churrasqueiro, alguém para fazer a limpeza, alguém para servir, entendeu? E às vezes a pessoa em si faz tudo errado, entendeu? O dono da casa e se estressa e às vezes não consegue paga mais caro e tudo mais. Então ele podia pagar um cerimonialista que já tem os fornecedores, entendeu? Uma coisa assim, para expandir ainda mais, para níveis bem menores do que o seu. Então eu acho que o que você está fazendo é realmente um trabalho de pioneiro, para abrir uma porteira que pode passar, depois pode ter Uber de cerimonialista, entendeu? Pode ter... E aí acaba o seguinte, evento é uma coisa que você não conserta. Se você fizer um armário na sua casa com um marceneiro ruim, sem arquiteto e tal, o máximo que vai acontecer é você fazer de novo. Se você no piso ficar mal colocado, porque você contratou um pedreiro ruim, você acaba o máximo que você vai fazer, paga duas vezes e faz. Evento não tem conserto, entendeu? E aí o que acontece? Como a profissão não é regulamentada, essa pessoa, se ela for lesada, ela não tem nem a quem recorrer para um conserto, entendeu? Ela no máximo vai a um juizado de pequenas causas, ela vai processar uma pessoa física, entendeu? E aí a coisa fica muito no ar, mas o que ele te prometeu? Até onde realmente ia e tal? Eu vi a classe, tadinha, perdida, sem ter a maioria, sabe? Porque muita gente é informal.